A obra da unidade de pronto atendimento de Tubarão será retomada. A UPA dará lugar ao Centro de Referência em Saúde da Margem Esquerda e a expectativa é que os trabalhos comecem a ser feitos no local já nas próximas semanas. A ordem de serviço para o retorno das obras foi dada na manhã desta sexta-feira. Um investimento de pouco mais de 2 milhões de reais de recursos próprios do município. Diferente do projeto original, a UPA não será 24 horas e seguirá os mesmos padrões do Centro de Referência em Saúde já existente no bairro Oficinas, com atendimentos em diversas especialidades médicas. Uma obra sonhada pelo prefeito Manuel Bertoncini, iniciada no tempo dele. Infelizmente o município não teve sorte na contratação da empresa na época. A obra foi abandonada, o governo passado também tomou poucas providências e nós conseguimos desembaraçar, corremos atrás do dinheiro e agora entregamos a ordem de serviço para concluir as obras da UPA, onde nós vamos implantar um Centro de Referência em Saúde, que vai funcionar das 6 da manhã às 10 da noite, porque depois disso a emergência do Conceição fica mais tranquila. Com isso nós vamos conseguir desafogar a emergência de Conceição e promover procedimentos e atendimentos especializados ali no Centro de Referência que vão melhorar ainda mais o atendimento à nossa população. Os trabalhos de construção da unidade de pronto atendimento estão parados desde 2014 e apenas 30% da obra foi concluída até o momento.